TIPAR EM BAR 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 3FM, Digitalnet, Recife, Rádio Natividade FM, a Sobe Silveira Lima, com o apoio da Prefeitura Municipal de Natividade, o Comando das Pegates, DJ Doutor Passos, que é o instrumento, DJ Marquinhos, Caracol, Caracol, e também Bandaboo, São Paulo, entre 6 milímetros de bebidas do Bernardo, minha gente. Eu vejo todo mundo imaginando o nosso DJ. Acompanhando esse de bar em bar nessa cobertura especial da Natividade FM, que é parceira desse evento. Olha, galera, muito bonita por aqui. Aliás, o pessoal que está aqui, bacana demais. E aí, tudo bem? Bom demais. Seu nome é? Luan. Luan de onde? Raposo. Raposo. Primeira vez, Luan? Não, segunda vez. E aí, o que você está achando? Bom demais. São amigas? São, são, são. São amigas. E o Raposo também não? Itaperuna. Itaperuna. Seu nome é? Dara. Dara. É a primeira, segunda, terceira? Primeira vez. E aí, o que você está achando? Qual a sua impressão do primeiro momento? Até agora eu estou adorando. Ah, é? Volta de novo? Volta aqui na atividade? Com certeza. Parceira daqui? Sou daqui. Ah, eu sei. Com toda certeza. Então já conhece o evento. Mas apesar de ser daqui, já veio algumas vezes? Já, veterana. Peraí, mas você trouxe o pessoal? Como é que foi isso? Convite, né? Vou convidando o pessoal a cada ano. Aparece um novo aqui. Cada ano a gente vai fazer um merchandising aí, vai chamando o pessoal. E aí, parceiros? Também você está nessa onda também? Estou, estou sim. Esse evento é muito bacana. Com certeza. Todo ano a gente vai marcar presença. Está certo, gente. Daqui a pouco nós voltamos com mais pessoas, mais foliões. De Bar em Bar 2016. Nesse momento, aqui em cima do trio elétrico. Aliás, a galera daqui a pouquinho vai agitar o público que está lá embaixo. São centenas de pessoas que já chegam aqui à arena de eventos do bairro Morada do Engenho. E em instantes, a partir das 21 horas, pelo menos essa é a previsão dos organizadores, são 3.500 litros de cerveja que serão consumidas. Fim dado. Essa bebida, eles saem aqui e passam, na verdade, fazer aquela caminhada pelos bares da cidade, pelos pontos da cidade, até o ápice, até o final, até a apoteose, que é a Praça Ferreira Rapelo. E a Rádio Natividade acompanha tudo, registrando de primeira para você. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações nessa cobertura completa do maior evento popular do município de Natividade, que é o de Bar em Bar 2016. Até já. E a gente continua ouvindo os foliões, os nossos amigos, os visitantes que vêm ao de Bar em Bar. O Matheus está com a gente aqui de Itaperuna. Matheus, é a primeira vez, é a segunda, é a terceira? Como é que você está achando? É a primeira vez que eu venho aqui nessa festa aqui em Natividade. É um grande prazer estar aqui. E o evento está sendo muito bom. Voltaria outras vezes? Você recomendaria as outras pessoas? É, eu recomendo todas as pessoas para vir, porque é muito bom. Só gente bonita, galera nota 10, todo mundo na paz, não tem confusão nenhuma. E isso é muito bom. Tá certo. Obrigado, Matheus. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. A gente volta já já, pessoal. Aqui, olha, é gente de todo lugar, pessoas de todas as cidades. E olha, pera aí, chegou, tem que falar um pouquinho. Não, não, tem, tem, tem. E aí, parceiro, beleza? De Bar em Bar, mais um sucesso mais uma vez, né? Pô, muito bom. É o quinto ano que eu venho já. Aliás, você é de casa, é parceiro, né? Também, 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 também. E, aliás, a gente só tem notado um detalhe. A cada ano só tem aumentado o público e a qualidade do evento também, né? Sempre, sempre. Como é gente muito bonita, muito legal mesmo. Vale a pena. Vale a pena vir. Para as pessoas que não são de natividade, que estão nos assistindo agora, com toda certeza, a gente recomenda, né? Tá perdendo. Tá certo, a gente volta já já. Um abraço, pessoal. E aí, pessoal. A gente volta já já. Um abraço, pessoal. E aí, pessoal. A gente volta já. Um abraço, pessoal. Seguir com o povo Vai escala, vai escala, vai escala Que as contras com o DVD Trabalhar o meu tempo, o meu coração leva Desistir, o meu tempo, o meu coração leva Que as contras com o DVD Eu quero extravasar, quer se divertir Ela tá solteira, ela não tem dor, não tá nem aí A vida é sensacional, mas quando bebe fica foda Eu ainda não treco diferente Eu ainda não sei